A Câmara dos Deputados O deputado Edinho Mararuda do PSC Paranaense está aqui para esclarecer os principais aspectos da SMP. O Palavra Aberta é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Pois é, eu até queria aproveitar, né, deputado, para começar a nossa conversa, porque o nosso telespectador nem sempre é bem informado sobre essas questões técnicas, digamos assim, do legislativo brasileiro. Então, a medida provisória, ela vem do Executivo para cá e aqui os deputados, e depois os senadores também, os deputados e senadores, eles colocam, apresentam emendas que são embutidas no texto básico da MP. E o que se diz, o que se comenta, os deputados comentam aqui, é que muitas vezes a lei tem questões que não tem nenhuma relação direta com o texto original da MP. Com o objeto da MP. O objeto da MP, né. Isso gera muitas críticas, inclusive essa crítica que eu citei agora do Hélio Gasper no domingo passado. Mas a MP veio, na verdade, ela tinha, como me parece agora, me corri se eu estiver errado, a MP tinha, digamos assim, na sua origem, a intenção de atuar sobre a questão econômico-financeira das empresas, não é isso? Era uma questão das empresas brasileiras, não é isso? Na verdade, é o seguinte, é uma medida provisória complexa que o governo enviou para casa, no sentido de regulamentar a questão do PIS, da COFINS e da contribuição sobre o lucro das empresas coligadas, das empresas que estão, por exemplo, uma empresa brasileira coligada com uma empresa internacional, uma multinacional. Então, este era o foco da medida provisória. Tem aqui na Câmara, costumamos dizer o seguinte, quando tem muita coisa diferente do objeto da medida provisória, nós chamamos de jabuti, né, tem muito jabuti colocado na medida provisória. Mas isso nós acabamos aqui na casa. Hoje, todas as emendas, elas só podem acontecer dentro do objeto da medida provisória. Ué, mas não teve uma emenda aí sobre plano de saúde? Não, mas só com relação à tributação. O que acontece? A casa, a mesa analisa as medidas provisórias e, neste caso, por exemplo, nós retiramos seis medidas que o relator tinha catado, mas a mesa entendeu que estava fora do objeto da medida provisória e tirou. Então, a gente está tendo esse cuidado de que as emendas sejam feitas dentro do objeto da medida provisória. Então, isso já é um avanço, né, evita que você está falando de borracha e trata de ferro, para o telespectador poder entender o que nós estamos falando aqui. O que você está falando das empresas coligadas, ou seja, eu imediatamente pensei em empresas na área do mundo do agronegócio. O que no mundo do agronegócio é que tem o plantador, quem transporta, tem a empresa, quem leva o produto até o porto, depois a empresa que faz a exportação, depois a empresa que processa, ou seja, é toda uma cadeia. E o que o senhor falou aí, empresa coligada, acho que foi esse o termo? Isso. Me veio essa questão, esse sistema na cabeça. É isso mesmo ou não? Não, veja bem, nós temos na questão da agroindústria, né, essa cadeia que vai desde o plantio até o processamento à exportação. O que nós estamos falando é mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui uma empresa, por exemplo, da construção civil, e eu abro uma empresa internacional lá na África, coligada com essa daqui, quer dizer, ela tem um braço aqui no Brasil, para prestar serviço lá. O que a medida provisória pretendia e fez isso? Regulamentar a tributação dessa empresa coligada lá no exterior. Como é que fica a remessa de lucro desta empresa para o Brasil? No que e como ela é tributada, ok? Então, este era o objeto principal da medida provisória. Claro que tem outros temas mais relacionados a isso dentro da medida provisória. Mas o mais importante e a veia central da coisa, né, era essa tributação das empresas coligadas fora, até porque houve hoje já, o governo acabou com alguns benefícios que se tinham, por conta de que o dólar estava, o real estava muito valorizado frente ao dólar. E o governo agora tirou alguns benefícios com a argumentação de que hoje o real já não está tão valorizado. Quer dizer, com a desvalorização do real, já compensou esses tributos que, esses benefícios que as empresas tinham. Agora, mata a minha curiosidade. Durante uns últimos anos aí, a gente lia todo dia, toda hora a gente estava lendo assim no jornal, tipo, empresa brasileira instala, faz negócio lá em outro país. Na China, várias empresas, eu lembro aquela Marco Polo, por exemplo, de fabricar ônibus, né? Ela está na Índia, está na China, está na Argentina, em vários países, eu ficava impressionado com isso. Existem muitas empresas brasileiras com o pé lá fora hoje em dia? Existe, existe sim. Você tem muitos segmentos hoje que isso está acontecendo. O ramo da construção pesada, por exemplo, nós estamos lá. Muitas empresas hoje estão colocando indústria de confecção, por exemplo, na China. Mais barato lá? Mais barato lá, quer dizer, então, em vez de ela ficar concorrendo na importação, ela está produzindo lá e trazendo para a distribuição interna. Você vê que é um... Hoje você vai, em qualquer país, vai nos Estados Unidos, você vai comprar lá uma camisa lá, Hugo Boss, ou qualquer outra marca famosa aí, está lá, made in China, made in Coreia, né? Produzido nesses países. E o Brasil hoje está seguindo esse caminho. Fora que, você pega um exemplo, eu estive agora visitando o Paraguai numa missão empresarial que foi organizada pela CNI, eu fui representando aqui o Congresso, onde o presidente apresentou todos os benefícios para você ir produzir no Paraguai. Então, eu tenho hoje algumas empresas, por exemplo, um grupo aqui de São Paulo, que está produzindo calçados em Assunção para exportar para a Europa, né? E aí eu fui surpreendido que lá nós temos uma força de trabalho jovem, maior que do Brasil, proporcionalmente, claro, né? E que o país que o trabalhador tem o menor índice de falta é do Paraguai, no mundo. O trabalhador com o menor índice de falta no mundo é Paraguai, né? E o governo, então, vendendo lá para nós, que, além da redução do custo da energia, que chega a 67% menos que no Brasil, né? Você tem uma redução também na carga tributária de 75%. Parodiando Garrincha, mas isso foi combinado com a União Europeia, porque a União Europeia vai estrelar. Não vai, não vai. É aí que está a grande vantagem. Hoje, o Brasil, para exportar carne para a Europa, o processo de credenciamento, de fiscalização, de habilitação, ele é muito rígido. O Paraguai tem 6 mil itens que ele pode exportar sem nenhuma necessidade de inspeção e tudo mais. Existe um mercado livre entre Paraguai e União Europeia, entendeu? E isso atrai empresas. Então, é um ótimo negócio para o Paraguai. Claro. Hoje, os brasileiros só não foram além da soja, né? Porque hoje, 75% da produção de soja do Paraguai é produzida por brasileiros, né? Só não foi para outro setor por falta de segurança jurídica. Mas hoje, o presidente é um empresário lá. Ele é o segundo maior arrecadador de impostos do Paraguai. E segundo ele mesmo, que nós outros temos lá as ventanas abertas, ou seja, portas abertas para estarmos implantando a... Exatamente. E para a gente terminar, que a gente está na reta final do programa, e eu sei que o senhor queria dar um palpitinho, falar alguma coisa rápido sobre a questão da Petrobras. A questão da Petrobras, quer dizer, por enquanto, ela chama a atenção de uma população mais informada, da classe política, da academia, e não chegou ainda, digamos assim, na parte maior da população. Muita gente fala em barbeiragem, muita gente fala, puxa, mas olha como estou acabando com a Petrobras. Para fazer uma síntese, usando o seu poder de síntese aí, Deputado, qual é a sua opinião sobre a questão da Petrobras? Eu acho que a Petrobras foi usada pelo governo, está certo? Para ser a grande financiadora de programas, de mídia, houve, de fato, um aparelhamento da Petrobras. E nesse aparelhamento, houve-se desmandos, desvios e decisões tomadas de forma errada. Porque você dizer que assinou um contrato de compra de uma usina, como essa, dessa refinaria dos Estados Unidos que nós estamos falando, sem conhecer as cláusulas restritivas, não dá. Porque você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você precisa saber é objeto, preço, condições de pagamento e multa, se você não puder pagar. Deputado Edmar Arruda, muito obrigado pela sua vinda, pelos seus esclarecimentos. Edmar, eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer estar aqui com você conversando um pouquinho. Muito obrigado. E obrigado a você também que ficou com a gente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto